E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai apresentar pra vocês o lançamento da GT, a linha 2020. Então, nosso amigo aqui o Marcos, gerente de produto Dorel, vai apresentar essa linha que ficou muito show pra vocês. Então vamos lá, roda a vinheta e vou deixar com o Marcos aí esse processo. Fala galera do canal Dias, gostaria de apresentar pra vocês hoje a linha de BMX da GT. Já era uma grande demanda do mercado, aonde faltava fechar alguns pontos pra gente começar a fornecer esse tipo de bike aqui de BMX. Então a gente tem aí as bikes, foram três modelos que trouxemos, de seis que traremos como um todo. Em torno de três mil a quatro mil reais, passando por quadros de aço, por quadros de crômule, quadros aí já nomeados pela fera Overall. Ele que ajudou a gente na escolha do spec das bikes, dos tamanhos, então tá bem assertivo esse portfólio. E o grafismo, nem precisa falar, o grafismo da GT pra BMX, extremamente agressivo. Então a gente tem o modelo aí Conway, que é a réplica da bike. A gente tem o modelo Performer, também, e o icônico aí BK, que é a Team Signature. Entrando na linha de MTB, a gente tem aqui a Avalanche, começando lá pela ponta, que é a Avalanche Sport, com novas cores e grafismos, e o principal, que é o novo quadro com o Sistema Float System, que é uma repaginada no triplo triângulo. O Sistema Float System, ele é feito para receber os impactos do solo e fazer a absorção, exatamente onde o atleta mais recebe o impacto. Ele vem com freio tecto hidráulico, com os trocadores altos, 18 velocidades e a sera. Continuando aqui, a gente tem a Avalanche Comp, também, com nova cor e grafismo, Sistema Float System, aqui já com o freio MT200, suspensão Santur CCM30, pede vela ao terra de uma velocidade e o Deore de 10 na traseira. Uma bike bem atualizada para o mercado. Então, saindo do modelo Comp, a gente vem para o modelo Elite, com o grupo SLX, de 11 velocidades, novas cores e grafismos, suspensão Santur XCP. E aqui, o bacana é que as suspensões já estão vindo com 120 milímetros, algo que é tendência no mercado. Nino Shooter, por exemplo, já está pedalando com suspensões de 120, já que o pedal cada vez está mais agressivo. E aí, a gente finaliza com a Avalanche Expert, nosso top de linha de MTB, com o grupo SX, de 12 velocidades. Uma bike que está com grafismo bem agressivo, também com o Sistema Float System. E aí, com a suspensão Recon, com trava no guidão de 120 milímetros. É um spec matador e a gente está muito confiante nesse portfólio que a gente está trazendo da GT. Aqui a gente traz agora a bike Fury, com o Sistema LTS, que foi lançado no ano passado. O Sistema LTS é um sistema onde é estudado o impacto do solo perante a balança traseira. Então, uma parte muito mais de engenharia, que chama de Kinect, onde você recebe o impacto e como que deve ser alocada a suspensão junto com o quadro. Você tem aí uma suspensão que é a Descent, a bike do Bernardo Cruz. A gente tem a Grade, que é a nossa bike de gravel da GT, também com o Sistema Float System, aqui muito mais agressivo, feito em carbono, com os pneus WTB, com faixa marrom, freios a discos, grupo Utegra e pé-de-vela FSA, e o guidão, que ele tem uma abertura maior para oferecer um maior conforto no pedal de gravel, que é um pedal mais agressivo da galera. Também vale ressaltar que ela vem com três posições de garrafa e também uma posição para você colocar a bolsa. No top tube você coloca a bolsa, você tem as posições de garrafas convencionais e uma posição de garrafa que fica embaixo do down tube, perto do movimento central. Então galera, é isso aí. Essa é a linha GT 2020. Os meus pontos de vista. Foi uma bike que melhorou bastante. Essa nova tecnologia de quadro eu achei um espetáculo. Quero dar um rolê na bike, assim que possível, para mim testar essa bike. Mas eu achei um espetáculo. E principalmente, para você que está começando, os preços delas ficaram muito show de bola. Outra bike que me surpreendeu bastante foi a bike gravel. Uma bike muito massa. É um público que vem crescendo muito no Brasil. Você não sabe o que é gravel ainda. Dá uma pesquisada. Eu acho que tem muita gente que está rodando de mountain bike que deveria estar rodando de gravel, que é a bike específica para você. No meu uso, eu já tive uma gravel. Minha próxima bike também vai ser uma gravel. E eu acho muito massa as bikes. Então valeu. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. Valeu. Falou. E até mais.